Você sabia que com um ou dois computadores é possível streamar sem placa de captura? Vamos ver como é que funciona NDI, esse protocolo da NewTek que permite que um computador enxergue o outro, inclusive a webcam, a tela e permite que você faça maravilhas sem placa de captura. Aqui no site NewTek.com, NDI, baixa o NDI Tools, instala na sua máquina e nas máquinas que você pretende trabalhar. Temos esses dois em rede. Um vídeo que passa aqui pode ser transmitido para o YouTube daqui. O meu PC, eu vou aqui, executar Scan Converter. Vai aparecer aqui na lista de tarefas, permite que um computador enxergue o outro. O OBS, vou adicionar uma fonte de vídeo, já está adicionada aqui uma fonte de vídeo, NDI Source, que é exatamente o meu computador. Posso transmitir para o YouTube, Facebook, sem necessidade de placa de captura. Bastaria configurar aqui as transmissões. configurar a transmissão para o YouTube ou para o Facebook. Dá para incluir até um celular como input de vídeo. Então, essa e outras dicas você vai aprender aqui no nosso curso de Streaming de Guerrilha. F différentes şeyi das likes... Só uns filmанием ou umas ânimas zen Kelly... E aí, à pessoa... Um segundo... A CIDADE NO BRASIL